Pronto, acabei. Agora sou eu, agora sou eu, sou a Viviane Mosé, eu venho falar pra vocês sobre os desafios da educação. Saibam que os desafios da educação não se localizam apenas na escola, mas eu vou me dedicar um pouco à escola. Por que a escola, segundo um inspirador profundo, inspirador meu, é muito engraçado, né? Uma pessoa que me inspirou muito, um inspirador, que é o professor Rui Canário da Universidade de Lisboa. O professor Rui Canário, eu tive o prazer de entrevistá-lo, mas eu fui atrás dele porque eu li um livro dele que se chama A Escola Tem Futuro? Está publicada, traduzida, ótimo, ele é português, está publicado no Brasil. É um excelente livro, mas enfim, eu estou cheia de gracinha hoje, né? Muito coisa, toda engraçada. É que eu estou feliz, é que eu estou feliz. Mas o Rui Canário, ele diz uma coisa bombástica. Ele diz o seguinte, ele diz que, a primeira frase é simples, mas a conclusão é impressionante. Ele diz, nós vivemos um extremo ou imenso desenvolvimento tecnológico, inegável, fibra ótica, né? É impressionante o desenvolvimento tecnológico que vivemos. No entanto, vivemos uma proporcional imaturidade política e social. Existe um abismo imenso, porque se a sociedade se desenvolveu como pensamento ou como tecnologia, ela retrocedeu, também é difícil falar retrocedeu, porque não sei se vivemos momentos muito diferentes, mas a princípio sim, nós vivemos uma imaturidade política e social provavelmente maior do que em tempos anteriores. A imaturidade cada vez cresce, a impossibilidade de convivência aumenta a cada dia. Agora, o mais importante é a que ele atribui a isso. Ele diz que isso é consequência do modelo escolar. Para o professor Rui Canário, a nossa escola produziu imaturos políticos e sociais. É isso que eu vou argumentar. Foi partindo desse princípio que a minha cabeça deu um giro e eu hoje me chamo educadora, porque realmente eu fiquei muito impressionada e a educação hoje é o meu maior foco de atuação, porque eu fiquei muito, muito tocada com essa possibilidade. Então, eu vou tentar passar para vocês uma possibilidade de interpretação sobre isso. O que é o nosso modelo escolar? Nosso modelo escolar, ele tem três grandes características, influências. Eu tinha duas, mas hoje eu acrescentei mais uma, vocês vão entender. As duas são, primeiras, a industrialização tardia, segundo, o regime militar no Brasil. Então, como é o modelo escolar brasileiro? Até a década de 50, o Brasil possuía um tipo de estrutura escolar que era muito voltada para a reflexão, para o pensamento. Então, nós tínhamos literatura, nós tínhamos filosofia, a arte, a formação era ampla, era uma formação aberta, questionadora e reflexiva. Mas era uma escola elitista. Era uma escola voltada para poucos. Era uma escola que se dedicava a formar lideranças. Por isso, eu ainda me lembro, eu não cheguei a fazer isso que eu vou dizer para vocês, mas meus irmãos, sim, chamavam-se admissão. Você fazia a primeira, a segunda, a terceira série. Você passava na terceira série, mas você não entrava na quarta série. Você precisava fazer um vestibular para saber, só os melhores entravam no ensino médio. E, obviamente, os melhores ainda entravam na universidade. Então, esse é um mecanismo de exclusão necessário na época, quer dizer, completamente incorreto no meu ponto de vista, mas considerado necessário por quê? Porque a educação, ela era uma premiação, não premiação, um outro nome, ela era um favorecimento a determinadas pessoas, ou de uma classe, ou de uma intelectualidade tão grandiosa, mesmo sendo a classe popular, que teria direito a chegar. Então, a educação era o prêmio dado aos melhores. Com a industrialização no Brasil, houve necessidade de ampliar a mão de obra para o mercado. As pessoas precisam saber ler, escrever, precisam saber minimamente pensar para dar conta dessa demanda industrial que estava surgindo. Então, nasce a chamada escola de massa, a escola para todos, todos devem ir para a escola. Isso é uma frase difícil, não é simples assim dizer, colocar todos na escola. O mais importante da educação não é colocar todos na escola, porque a escola não é um depósito de pessoas. A escola, ela tem que ter qualidade, enfiar pessoas na escola, entupir a escola de pessoas. Isso não significa absolutamente nada no que diz respeito à educação. A educação não se faz com paredes e pessoas empilhadas, que, infelizmente, é a nossa situação hoje. Então, existe um orgulho muito grande em dizer, temos todas as crianças na escola. Temos mesmo. No Brasil, hoje, são poucos municípios que não têm as crianças na escola, na primeira série. Mas isso não quer dizer, infelizmente, absolutamente nada. Bom, o que significou a escola de massa? A escola de massa é uma escola para todos, ela tem que ser feita de uma hora para outra. Vamos de uma hora para outra, vamos construir muitas escolas. Qual foi o modelo dessa escola? Eu chamo de a escola como fábrica, fábrica de pessoas para o mercado e escola como fábrica, porque também é uma escola que produz com muita rapidez, numa linha de montagem, esse conhecimento que ela quer administrar, ministrar. Imagine uma linha de montagem em uma fábrica. Este é o modelo da nossa escola de massa. Imagina, eu gravei uma cena que era mais ou menos assim, uma linha de montagem de bonecas. Então, começa uma cabeça, aí depois a pessoa pega a cabeça e põe o corpo. O próximo põe o braço, o outro põe o braço, até que no final sai a boneca. Isso é a nossa formação, que é português, matemática, geografia, química, inglês, o ensino médio tem 11 cadeiras, 11. O que caracteriza a produção em massa da fábrica? Caracteriza a segmentação e a fragmentação, não é? A falta de noção de todo. Então, o que temos na nossa escola? Nós temos uma escola seriada, parece produto, né? Em série, né? Então, você tem, olha só, tem as séries, primeira série, segunda série, terceira série. Não bastando o conteúdo, que é uma coisa tão linda, como a língua portuguesa, como biologia, como física, que são impressionantes, porque nós estamos falando da vida, nós estamos falando da nossa história, estamos falando do mundo, da nossa linguagem. Esse conteúdo é chamado de disciplina. Nossas aulas têm 50 minutos, tocam o sino, pê, começa, acaba uma, entra outra. Então, você tem lá, português, a língua portuguesa. Estamos falando do mundo daqui a pouco, pê, matemática, pê, física, pê, artes. Você imagina dar uma aula de artes em 50 minutos? Quando os alunos começaram a entrar no assunto, pê, acaba a aula. Sinal sonoro também é coisa de fábrica, né? Então, a nossa escola, ela segmentou ao máximo o saber. Isso é característica da linha de montagem. Mas nós também temos a segunda característica, que é a escola como reformatório, ou a escola como uma prisão, que é o regime militar, que traz uma outra característica, não menos nefasta que essa. O que é a escola como prisão? Eu falei, na verdade, disciplina, eu errei no meu plano, porque disciplina eu tinha que falar agora, mas tudo bem, a gente encaixa agora. Que é exatamente, é chamada disciplina. Então, o que é o nosso currículo? Chama-se grade. Grade curricular. E atrás da nossa grade curricular, nós temos disciplinas. Gente, a avaliação é chamada de prova. Quero dizer, você é um condenado. Se você não provar, você chega na avaliação condenado. Você tem que provar que você é inocente. E aí você vai passar, vai ser absolvido. A necessidade de construir essa escola dessa maneira, ela diz respeito especificamente a uma outra necessidade ou desejo dessa sociedade, que era produzir passividade, disciplina, ausência de questionamento e crítica, repetição e não criação de conteúdo. E essa estrutura, ela tem também um outro fator inacreditável. E eu gosto muito de falar disso para chamar a atenção dos nossos arquitetos, que é onde, em que lugar do Brasil os arquitetos estão repensando a estrutura da escola arquitetônica. Como assim as nossas escolas? São salas pequenas, isoladas, com aqueles corredores imensos. Os pátios também não são, né, são totalmente vigiados. Então, as crianças vêm para o pátio e ficam naquela convivência apertada. As escolas não têm espaços amplos.